Oi galera, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje vai ser levando as vacas no cercado. Vou mostrar para vocês também a mudança do tempo depois da chuva, como ficou diferente. Vamos para o vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.